Na verdade, que isso? Que isso meu filho? Que isso? Ou! 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 Fala aí galera do YouTube, aqui quem fala é o DG E hoje eu vou estar mostrando uma gameplay de Far Cry 4 Ok, vocês podem estar vendo aqui Far Cry 4 As configurações que eu estou jogando pelo PC As configurações são essas daqui Belezinha, tudo susto Então vamos lá Eu não fiz tanto progresso nele Porque eu joguei só um pouco Mas pelo menos esse eu fiz Até o momento eu estou até gostando dele Se bem que o caminho Far Cry 3 foi um dos melhores Então vamos lá Oh meu Deus Vamos lá, vamos lá Beleza Como tem rádio no jogo Eu vou estar baixando o áudio Mas o que que é isso? Merda Vou baixar aqui o áudio O jogo está dublado Beleza Então Dá pra vocês saberem Vamos abrir o mapa Bem, foi isso que eu fiz até agora Eu vou numa missão aqui Beleza Ah, tem que só saber o que que eu vou fazer aqui Ah, deixa eu ver Eu tenho Eu tenho Gold Path Mission Understake a campaign Mission for the Gold Path Awards Awards Ah, deixa eu ver Parece que É isso ai né velho Ah não, a missão está aqui ó Vamos lá Eu posso atravessar pra cá, não posso não. Aí, vou. Tô pra lá de uma vez. Beleza. Aqui é o meu inventório. Aqui é a porta pra eu sair. A missão tá pra cá. A 50 metros, eu acho. Aqui está a missão. A gente perdeu. Pô, cara, não é possível que a gente acabou de perder o agito. Nos conhecemos? Cara, eu sou a cavalaria, cara. Ia aparecer aqui como a porra do clitisto. Meu nome é Han. Ouvi falar de você, cara. Pegando nomes, escrevendo cheques por arrebentar geral, cara. É por isso que eu tô aqui. Porque com nós dois juntos... O caminho dourado não vai saber o que os atingiu. Na força deles! Nós somos o caminho dourado. Cara, eu não entendo o que você fala. Eu não falo a sua língua. Acho que você queria dizer que o exército real não vai saber o que os atingiu. Veja, nós somos do caminho dourado. Cara, sério. Esses caras estão me olhando torto por causa das coisas que eu disse sobre o caminho dourado. Então isso faz sentido. Ok. Plano novo, então. Cavalaria preventiva, isso mesmo. Se precisar de ajuda, é só ligar. E a gente entra com tudo ajudando. Eu e os brothers do... Caminho dourado. Brothers do caminho dourado, isso aí. Eu e você, cara. Os mais novos gêmeos de tatuagem. Isso aí, vivendo ao extremo. Toca aqui. Eu virei batata frita e você continuou batata. Tudo bem, você é meio lento também, mas chegou aqui, então tenho meu respeito por isso. Te vejo por aí, certo? Certo! Vamos lá, brother do caminho dourado. Uhul! Tá, tá bom então. Ok, não entendi nada. Play and cook. Ah, só demorei. Demorei. Demorou. Ahn... Guns for hard dogs. Demorou. Ahn... Que que é isso? Que que é isso, cara? Ah, helicóptero. Que chique. Mas eu não sei uma missão, né, velho? Eu vou, acho que é andar de helicóptero. E eu vou... E vou... E vou... Vou pra onde? Eu posso ir pra cá, né? Lembrando, gente. Eu comecei a jogar não faz muito tempo, então... Eu posso estar fazendo uma coisa errada aqui agora. Vamos lá. Um dia... Um dia... O que é isso? Um dia, vamos. Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia, um jad summer. Um dia, eim Gostei, achei chique, bom que aí eu posso ir daqui no galã direto de boa, ninguém vai me ver daqui mesmo. Ah merda, beleza, vamo lá, tamo chegando, pera aí. Dá um tiraço na cara do jovem, ah, problema se ele ainda estiver ali, um elefante, que loco. Se eu sair daqui, velho, pode dar merda. Vamos até onde eu tinha falado, e aí o vídeo é encerrado, que é um vídeo bem rápido mesmo. Só pra mostrar o jogo também, né, mostrar um pouquinho do jogo, se bem que vocês já viram, né. Vambora. Será que eles vão pedir aqui de carro? Ou eu tô pedindo muito? Pronto. Vamo lá, valeu aí, tá? Me salvou. Se bem que é uma bugiganga muito bugigandada. Vamo lá. Tá, tô vendo um ali. A gente tem que localizar os inimigos primeiro. Usando o que? Binóculo. Binóculo, não. Ó, meu Deus. Ó. Melhor ainda pra mim. Usando a sua mãe, zé. Aquela pata que te pôs. Otário. Eu não vou te liberar, não. Cê é louco. Ah, meu Deus. Sai. Sai, 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 sai. Sai. Doidão. Isso é o que? Um gambá? Quem é isso que apareceu aqui? Ah, só. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tem que subir essa bagaça aqui. Eu tô preocupado por isso. Espera, minha filha. Se você estiver aqui, eu tô indo. Meu Deus. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Tem isso também aqui. Espera aí que eu tô... Deixa eu ver a configuração dessa merda aqui. Deixa eu ver a configuração dessa merda aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Tem um bicho ali. Por que que não tá... Ali, velho. O bicho tá pronto pra dar o bote, pô. Ali. Localiza aí, ó. Caralho. Eu matei esse bicho, velho. Otário. E esse aqui também. Ele tá encarando muito ele. Ah, deixa eu ver. Cara. Tem mais... Ah, agora você tomou um headshot. Que isso, o bicho é infinito. Morre, demônio. Ah, vá. Vou, vou ir lá, sim. Fá. Não. Fá, tá bom. Vamo lá. Vamo lá. O que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que é isso? Não preciso, meu filho. É só eu. Eu uso ar de flecha. Não tenho que carregar essas merda, não. Vamo lá. Ai, caralho. Ok. Ah. O que é isso, caralho? Ah. Galera. Eu não sei se vocês assistem, mas... Eu tava se... Eu não... Tô postando mais... Vídeos de tutoriais. Por quê? Porque eu estou sem ideia. É bem mais... Bem mais fácil. Eu, Grimes, acho. É bem mais fácil você que tá postando uma gameplay. Do que um tutorial. Eu acho. Ainda mais se você souber jogar, né? Jogar, pô. Ah, é por isso que eu não estou. Por isso que eu não estou postando vídeo. Só por isso. Tá tendo uma guerra aí, hein? Guerra fria. Pra que... Entende a história, vai saber por favor. Onde é que a gente olha aí? Vou deixar com esse negócio aqui, que minha flecha tá acabando. É, tô vendo que esse gameplay vai ser grande, hein? Tá poucos. A seguir, o pronto-lheamento do Ministério da Segurança Nacional. Essa mensagem é direcionada a uma vinha do Urata. Por que continuar com esse conflito inútil? Não percebem que seus esforços estão custando vidas. A matança pode parar. Basta se renderem. Certa em sua atribuição, não te pagando dinheiro a iniciar uma nova era de um país. Essa mulher fala. Porra, mano. Porra, mano. Desculpa aí, porra. Desculpa aí, porra. Beleza. E que termina a nossa viagem... ...em Far Cry. Parece que terminou o jogo, mas não terminou. É só por causa da gravação mesmo. Acho que se fosse pra gravar o jogo inteiro, daria muito tempo de hora. Daria muita hora de gameplay. Agora a gente vai descer em estilo. Cadê? Desculpa aí. Ah, tá. Agora deve ter alguma coisa aqui pra descer de seu estilo. Sempre tem. Meu... Meu Deus. Podia ter morrido aqui agora. Ah, cadê? Eu vi, velho. Eu vi que tinha alguém aqui pra... Pra descer, caralho. Exato. Tá me zoando. Beleza, aí, ó. Sussa. Suave, na night. Ah, cê ainda passa... A cobra tá viva, não, né? Otário. É eu que mando nessa bagaça aí. Agora onde eu deixei aquele helicóptero sinistro lá? Que eu vou voltar com ele. Do jeito mais chique. Mano, eu não lembro onde eu deixei ele, não, hein? Foi aqui? Acho que foi... Ah, aí está você. Helicóptero sinistro, mano. É lá, ó. Tá. Agora vamos marcar aqui rapidinho. Um pouco eu já descobri um lugar. Isso, garoto. Só não sei por que não apareceu aqui esse negócio. Vamos voltar. Mas aí eu vou estar parando bem bem em cima. Então é isso, galera. Quero uma gameplayzinha só, porque tem muito jogo aqui no meu computador. No meu novo computador e até agora eu não gravei quase nem. Acho que eu não gravei metade. Tá. Vou, eu tenho que terminar, tem que terminar, tem que botar também a série de Farfall. A série de Dark Souls 2, tudo bem. Dark Souls 2 já, já foi, já, já passou, já. Mas é porque eu tenho que passar a série. Terminar a série, na verdade. Então eu tô indo errado. Só pra início de conversa. Eu tenho que terminar a série lá, de apoio. E os vídeos já estão prontos, na verdade. O que é isso? O que é isso, meu filho? O que é isso? Ou! Ou! Ó! Você tá me zoando. Vai pra água! Vai, o que é isso? Olha. Eu tenho uma doideira aqui. Putz, que pariu. Tá. Acho que agora ele tá, ele tá me zoando. Ah, os vídeos já estão prontos, na verdade. Só tá faltando mesmo eu postar. Pra mim, a coisa mais chata é postar o vídeo. Enderizar não, enderizar de boa. Então eu acho que é isso, galera. Valeu aí pra quem assistiu o vídeo. Olha, vou. E aí, a gente vai descer aqui. Olha só. Beleza. Chegamos aqui. Não sei aonde que é aqui, mas a gente chegou. E a gente vai descer aqui. Acho que aqui que é a cidade. Não, a cidade tem mais lugar. Beleza. Valeu, galera. Tô indo. Vazei. Fui. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau! E aí